Salmo 40 Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e viu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. A Tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a Tua justiça. Falo da Tua fidelidade e da Tua salvação. Não escondo da grande assembleia a Tua fidelidade e a Tua verdade. Não me negues a Tua misericórdia, Senhor. Que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que provocam tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em Ti e todos os que Te buscam. Digam sempre àqueles que amam a Tua salvação. Grande é o Senhor! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.